Pai, eu preciso de Ti Pai, eu preciso tanto de Ti Meu coração em Tuas mãos deixarei Frágil como um vaso Pai, eu preciso de Ti Pai, eu preciso tanto de Ti Meu coração em Tuas mãos deixarei Frágil como um vaso E precisa ser aquecido Com o fogo do Teu Espírito Necessita ser renovado Cada dia com um novo chamado E precisa ser aquecido Com o fogo do Teu Espírito Necessita ser renovado Cada dia com um novo chamado Eu irei seguir Teus passos Caminhar à luz dos pensamentos Teus E sentir Tua mão Me sustentar Segurança está contigo Onde quer que eu vá Teu olhar Teu olhar sobre mim Faz minha alma descansar Sei que em Ti eu posso confiar Pai, eu preciso de Ti Pai, eu preciso tanto de Ti Meu coração em Tuas mãos deixarei Frágil como um vaso E precisa ser renovado E precisa ser aquecido Com o fogo do Teu Espírito Necessita ser renovado Necessita ser renovado Cada dia com um novo chamado Eu irei seguir Teus passos Eu irei seguir Teus Caminhar à luz Caminhar à luz dos pensamentos Teus E sentir Tua mão Me sustentar Segurança está contigo Onde quer que eu vá Teu olhar Teu olhar sobre mim Faz minha alma descansar Faz minha alma descansar Sei que em Ti eu posso confiar Eu irei seguir Teus passos Eu irei seguir Teus passos Eu irei seguir Teus E sentir Tua mão Me sustentar Segurança está contigo Onde quer que eu vá Teu olhar sobre mim Faz minha alma descansar Segurança está contigo Sei que em Ti eu posso Confiar Posso confiar Sei que em Ti eu posso Confiar Preciso de Ti